Uma edição de sucesso, dois dias de puro glamour no Goiânia Styler Fashion Show. Carnaval, o diretor do evento. Sucesso total, hein, Carnaval? Mais um ano! Ai, agora sim completou uma década de puro sucesso, gente. Foi incrível. E como sempre, você aqui conosco, Kédia, maravilhosona. E aguarde que terá mais edições em maio agora. Maio já tem mais? Já é edição em maio agora, outono e inverno agora em maio. Que delícia! Para quem acompanha seu trabalho, todos os seus parceiros, deixo você mandar seu beijo, seu abraço, seu agradecimento. Obrigado, gente, por sempre acompanhar os meus parceiros, a Kédia, todo o meu público, as minhas super-endias, artistas, Bruna, Manzão, Diana, por estarem sempre comigo. Vocês fazem parte de tudo isso. Sucesso para você, beijo amigo! Para você também, sempre junto! Tá aí, Jubé, aqui no Goiânia Styler e Festival Show, arrasando na passarela, porque tem que ter ela para brilhar! Amém! Estou muito feliz com o convite, já estou com o primeiro look e vou falar, isso aqui não é nada perto do que está por vir, viu? Está demais o desfile. E eu quero que você fale um pouquinho da moda goiana. Você que é goiana, que valoriza muito as marcas, cresceu muito, né, Thay? Graças a Deus! Nós somos o segundo maior polo atacadista do Brasil e poucas pessoas falam disso, né? Então a gente vem dando o passo de formiguinha, mostrando nossa força com a moda e estamos aí, conquistando nosso espaço, pouco a pouco. Aproveita, manda um beijo para o teu público, se acompanha sempre. Amadas, um beijo e acompanhem tudo, viu? Porque é moda BBB do jeito que a gente gosta. Agora a gente conversa com a Denise Araújo, que brilhou na passarela do Goiânia Style Fashion Show. Mais um ano, né, Denise? Mais um ano e estamos aqui nessa edição maravilhosa, né, amigo? Muito glamour, né? Amei! Conta para a gente o que você achou da coleção desse ano. Gente, vocês viram o tanto de brilho, muito glamouroso, né? Agora final de ano, festas, super casou. E dica de moda aí para quem está no final do ano aí, o que você tem para nós? Amiga, é tão linda a coleção que eu fiquei tendo a dúvida, sério, de verdade. Vamos apostar no final de ano aí no brilho, que eu já estou vendo você, glamourosérrima. Lindíssima! E para as pessoas mais básicas, pode estar apostando também no branco liso ou, né, até mesmo no dourado. Depende da crença de cada um, né? Cor vale tudo. Cor vale tudo e faz diferença. E você está lindíssima. Esse aqui é de qual marca? Amiga, esse aqui é da minha estilista Ellen Atelier. Meu Deus, lindíssima! Aproveita e manda um beijo para o público que te acompanha. Gente, muito obrigada pelo carinho e obrigado por torcerem por mim. Amei estar mais uma vez nessa esquete. Segundo dia de desfile do Goiânia Style Fashion Show. Gente, que desfile! Um mais lindo do que o outro. E agora a gente tem a honra de falar com a proprietária da marca, Fernanda Modas. Ela mesma, a Fernanda, que arrasou hoje na passarela com looks incríveis. Tudo bem, Fernanda? Como é que está o coração aí? Nossa, meu coração está, assim, muito feliz mesmo de ter visto a marca, né? Se destacando aqui nas passarelas com esses modelos lindíssimos. A Thaís Joubet arrasou demais, gente, com nossos looks. E é isso, eu estou muito feliz, muito contente. Fala um pouquinho da marca, já está no mercado tem quanto tempo? A gente já está no mercado já tem cinco anos. Trabalhamos com atacada e varejo, tecido com alfaiataria, conjuntos, macacões, peças de altíssima qualidade. E ó, eu já estou usando Fernanda Modas. Ontem também estive aqui e usei Fernanda Modas, maravilhosa. Tem para todos os tamanhos. E eu queria que você falasse um pouquinho da essência da marca, né? Ela está sempre moderna, trazendo novidades, como esse look aqui, ó. Que eu já quero, olha, mostra aqui, cinegrafista. Que linda! Já quero um look como esse. Então, a Fernanda Modas tem trazido no mercado aquela moda jovem, mais empoderada. Como esse look que eu estou vestindo, ele é um look mais jovem, empoderado, que traz a sensualidade da mulher sem ser vulgar, né? É isso que a gente tem trazido hoje no mercado da moda para a Goiânia. E aonde a gente encontra a Fernanda Modas? A loja fica no Shopping Mega Modas, no piso 1, loja 1158, no corredor Bia Cássia. Não tem erro. Olha, parabéns. Que coleção linda. E aproveita então o chão público para conhecer a nova coleção. Gente, a coleção está um sucesso. Teve brilho, teve a faiataria, teve peça com conforto, assim, que vai te vestir muito bem. Então, a partir de terça-feira já está na loja disponível para vocês arrasarem nos looks no final do ano. Então, vamos curtir um pouquinho mais do dia feliz. Fernanda Modas aqui no Goiânia Style Fashion Show. Agora a gente conversa com as maravilhosas Laudine e a Diana, que já já vão estar na passarela arrasando hoje aqui no segundo dia do Goiânia Style Fashion Show. Como é que está para você aqui? Já veio antes? Eu fiz a décima edição, né? Um evento maravilhoso, super renomado, que faz realmente diferença na moda goiana e na moda brasileira, né? Estou super ansiosa. E você? Eu acho que já esteve aqui também, né? Já, já. Já fiz algumas vezes, inclusive na última edição, que foi incrível. E é sempre uma ansiedade, né? Eu sempre falo que quando a gente chega pertinho para desfilar, dá aquela ansiedade, aquela coisa gostosa. Eu adoro, adoro mesmo esse evento, acho super incrível. E o carinho do povo goiano. Nossa, como eu amo goiano. Já morei aqui, inclusive. Então, também é um prazer enorme estar aqui. Diana, conta pra gente como que você vê as marcas goianas. Eu amo, inclusive, né? Como eu já morei aqui, eu trabalhava muito para várias marcas. E eu sempre acompanho, né? Esse negócio de moda, que tem a tendência. E goiano está sempre à frente. E a mulherada de goiano, porque tem muita mulher bonita, né, gente? Vamos combinar. Goiano tem muita mulher bonita. Gosta de muito brilho, né? Sempre tem muita festa. Então, eu sempre acompanho a moda goiana por isso que eu gosto. E você que já olhou as peças, já vai desfilar também, né? As duas vão desfilar para a bela mulher. O que você está achando das novidades? Gente, está tudo lindo, viu? Vocês vão ficar apaixonadas, tenho certeza. Então, vamos liberar elas, né, gente? Porque a passarela já abriu. Bora lá, bora lá.